Bom dia, boa tarde, boa noite Pessoal, fazendo esse vídeo a respeito do consumo de um Volkswagen Polo 1.6 Flex, ano 2011 Eu peguei esse carro recentemente E essa foi uma das pesquisas que eu fiz a respeito do consumo E vou compartilhar aqui com vocês também O computador de bordo está no consumo instantâneo Porém, esse consumo é muito sensível Igual estava em uma descida Ele chegou a marcar 30 km por litro Agora eu peguei uma subida, olha como ele cai Então a medição dele parece que é feita com base no acelerador Então não é uma coisa muito precisa Em contrapartida A instantânea dele, a média O consumo médio que marca aqui, está marcando 10 km Eu estou andando, rodando com o carro faz em torno de uns 50 minutos Eu andei em média de 50 km 50 km eu andei, né? Mas a média de consumo está dando isso 10 km por litro no álcool Mas assim, o instantâneo dele Não dá para confiar Mas no modo geral É um carro bem econômico Isso eu estou com o ar-condicionado ligado Então ele consegue fazer essa média de 10, dependendo até Perto de 11, você andando uma média de 90 Aqui o máximo que eu peguei foi 100 Isso na pista no álcool E na cidade, eu achei ele muito econômico também Na cidade você andando meio Até mesmo meio chutado, meio rápido Eu faço uma média de 7, 8 no álcool Beleza? Então quem tem curiosidade Estava pesquisando A respeito do consumo do carro Está aí essa experiência Do meu, né? A manutenção está em dia Não sei se de quem tem bola O consumo é parecido também Mas a média que eu estou conseguindo fazer É essa 10, 11 na pista 7, 8 na cidade Isso no álcool Beleza? Valeu!